O que você está gravando? Oi! Tô na arte! Tô na vontade de molhar todas as suas perguntas na água Ai cara, não lembro e não enxergo Hoje nós estamos aqui com Os maiorais Da comédia Nossa, é claro É claro, vocês são fodas, porra Obrigado, cara Ricardo Rodrigo Eeeeeeeeeee! Estamos aqui no jardim da Ana Maria Braga! Tá tirado! Mais você? Mais você? Pra pintar! Mas que o lance do Mais você foi, tipo, muito... Porra, foi demais! Demais! O cara se pode fazer de fato Mais você, tá vendo? Tô tentando sair dessa vida, já falei! Então... A gente pensa assim muito... De onde surgiu a ideia de fazer o Partoba? O quadro, como foi assim? Vamos fazer isso. Então, a gente já falou, a gente criou primeiro o vídeo cassetoba, que era quando os bichos trepavam no outro. Vídeo engraçado de bicho cruzando. E depois disso, assim, foi o caminho lógico e foi fazendo coisas parecidas com isso. E como a gente conheceu um maluco que fazia parkour e o cara começou a contar que os negos pulavam e tudo mais, aí o cara mandou, falei pra ele manda uns vídeos pra mim dos negos se matando e não sei aí. Mas assim, ficava vivo. Se matava naqueles. E aí ele mandou os vídeos dos caras se quebrando e falou, pô, beleza, vamos fazer o parkour transformar em partoba. Porque parkour, essa é a palavrão. É? Chegou? É? E aí veio o partoba. Foi sem muita pretensão de fazer tanto sucesso. A gente fez aquele lance de criar os nomes de mista alguma coisa, mista não sei o que lá. O bagulho bombou. E a ideia também, toda essa área do site aí de vídeos, começou também sem essa coisa de a gente não sabia que ia fazer esse sucesso todo. Porque o problema é que a animação demora pra ficar pronto. Demora até quatro semanas, um mês pra ficar pronto. E a gente quase tem nada no site. Então a gente resolveu fazer os vídeos que são mais fáceis de produzir e era pra meio que tapar lá o buraco de não ter nada. Só que tomou uma proporção muito maior do que a gente imaginava. Virou um sucesso a parte no site. Puxa, meu. Obrigado, pessoal. E claro que hoje acho que é sempre mais esperado, né? Partoba em prévio. É. Você nem lançou o Partoba 9, já tá pedindo 12. Já estão aí. Quando a gente tava no site, os caras falavam quando vai sair o Partoba 9. É porque em 2012 tá chegando. É, os caras acham que vai acabar o mundo e não vai dar tempo, né? O último Partoba vai ser dia 21 de 12 de 2012. Quando que é o fim do mundo? Dia 21 de 12 de 2012, eu acho, né? Eu acho que é o fim do mundo. Você não tinha antes que ia lançar. Pode arrumar o dia antes? Não, mas vai ser cinco minutos antes de virar. Ah, tá. Entendeu? Quer dizer, é o último vídeo que você vai assistir. Vai travar todos os servidores e todas as internets do mundo. É, meu mundo, isso é muito bom, né? E hoje, na verdade, o mundo canibal, ele é considerado o maior portal, assim, brasileiro de animação. E como surgiu a ideia de criar o mundo canibal? E como foi o começo do mundo canibal? A ideia aí, o meu irmão sempre quis trabalhar com animação. Então a ideia, só que a gente, há 20 anos atrás, isso era praticamente impossível. Quando a gente resolveu fazer, e tinha a possibilidade com a internet chegando, que a gente viu que era o caminho de você poder exibir suas coisas pro mundo inteiro, a gente resolveu fazer uma coisa diferente que ninguém tava explorando. Porque a gente já tava, não tava mais sendo criança, e a gente não gostava mais das animações, tipo, da Mônica, Disney, que realmente é pra criança. A gente queria uma coisa pra nossa idade, um humor que não tava sendo usado. Então a gente resolveu fazer uma coisa mais sem noção, e o público, um humor muito mais adulto, e sempre tentando fazer uma coisa diferente, que era o que a gente achava engraçado. E a galera, também, pelo visto, tava carente realmente disso, e acabou abraçando o site até hoje aí, tamo com um bananete. Demais! Bom bananete! E entre todos os personagens, quadros, categorias, qual que é o predileto de vocês? Eu gosto do Chuck Noy. Eu gosto do Chuck Noy também. Eu acho que eu gosto mais do Bonek, que foi o primeiro que fez sucesso no nosso hit, assim. E eu gosto desse personagem. Sempre quando eu dar, eu consigo colocar ele de novo nas animações aí. Certo. O Rodrigo não tá muito animado, parece hoje. A viagem foi longa. Tô com calor. Calor? Tem capacete esquenta na minha cabeça. Apressiona a cabeça. Medo. Vai! O que é mais importante pra vocês no processo de trabalho do conteúdo do site? Cara, na parte de animação, eu como sou desenhista, eu tento fazer o mais bem feito possível no menor tempo possível. Porque é isso que é foda. Na internet você tem que tentar lançar rápido. Então eu tento ser o melhor animador a cada desenho. Pra mim, o que é o mais importante que faz o site tá até hoje, com mais de dez anos no ar, é a criatividade. Fazer uma coisa diferente. Não adianta você ter uma boa parte técnica, mas ter uma coisa que ninguém vai assistir. um humor sem graça. Pra muitos, né? Porque o humor é muito pessoal. Tem gente que não gosta do mundo canibal, a gente respeita isso. Porque é uma coisa muito pessoal. Mas tentar criar alguma coisa sempre nova, diferente, que realmente você acha que vai atrair a galera. Às vezes você não tem a qualidade técnica, mas tem uma ideia e isso aí vale muito mais. E depois assim, na verdade é uma coisa que tem muitas histórias, muitas versões. Qual que foi a verdadeira criação? De onde surgiu o personagem Carlinhos? Carlinhos foi da ideia de criar alguma coisa diferente. Então a gente tinha que criar uma coisa que chamasse a atenção da galera. Um impactante. E eu falei pro Rodrigo, cara, vamos criar um moleque que me bosta. Porque quando o cara visse aquilo, era pra ele falar, mano, é um negócio horrível. Não quero mais ver. Mas ele ia falar pra alguém. Exatamente. Entendeu? Então essa era a ideia. O cara ter um impacto grande e o cara passar pro outro. E é um pouco do que é o mundo canibal até hoje. E aí, como eu falei, na época não tinha nada desse tipo. Eu sempre falo, não tinha Salt Park, não tinha Beavis and Boothhead. Não tinha esses desenhos tosqueiros. Então era meio que novidade. Então acho que... Hoje tem as mulherada que come bosta uma da outra. Uma dos vídeos pra mostrar. Entendeu? Então tá mais normal, né? Nossa, nem vi. Nem vi. Eu... Falaram pra ver o... Não. Eu não queria ver. Aí fizeram ele ver. Aí depois ele fez eu ver. Mano, quase golfei. Não pode nem falar o nome, né? Two girls in the cup. Pra ninguém procurar na internet. Entendeu? Pô, juro por Deus. É o bagulho mais terrorizante que eu já vi, né? Na boa. Nunca mais vou ver. E o que vocês planejam pro futuro do mundo canibal? O projeto principal, eu acho, nosso. É o filme que chama Chuta que é Macumba. Que já tem até nome e tudo. Que falta patrocinador. Falta uma equipe pra montar. Precisa de muita grana. Mas tenho certeza que um dia vai sair. Consegui montar essa equipe e sair pra um projeto bem grande. O projeto mais recente é a nossa tentativa de ir pra TV. Que a gente tá em negociação aí. Não vai dar só... Não vai ser um quadro. Não vai ser só animação. Vai ser um tipo um programinha. A gente tá fazendo vários contatos. A coisa pra ir pra TV é complicado. Mas faz tempo que a gente tá atrás disso. Principalmente o Rogério Vilela, nosso sócio. Faz tempo que a gente tá atrás da gente. Tem gente atrás da gente. Tem gente atrás da gente. Os canais vêm atrás da gente. Só que pra coisa funcionar demora um bom tempo. É porque tem que... O humor do mundo canibal é muito forte. Então você conseguir mudar um pouco o humor. Sem virar aquela jovem total. Vai achar uma coisa chata. É. Aí tem que saber fazer as duas coisas. A gente não quer simplesmente chegar na televisão e ficar pagando de mico lá. É justamente porque entra em outra pergunta que seria o seguinte. Hoje o trabalho de vocês, parte dele é censurado e parte não. E também nessa passagem pra televisão teria muita coisa que teria que ser censurada. Com certeza. É. E como vocês acham que seria a reação das pessoas passarem a assistir muito mais censurado do que tem parte hoje. E também o que vocês consideram que seria muito mais... As pessoas gostariam muito mais se não tivesse nenhum tipo de censura. Então se você vai pra TV aberta, que é um dos caminhos que a gente tá seguindo, também tem que limar tudo. Então a ideia não é pegar alguma coisa que já esteja pronta e meio que fazer. É fazer uma coisa pensando já nesse jeito. Então você vai fazer uma brincadeira, um humor tipo algumas coisas. Vídeo choque já é um pouco mais light na verdade tudo. A gente vai ter que se policiar em algumas coisas e aprender. E as coisas que já existem obviamente teria que entrar em canais tipo MTV que pode passar essas coisas aí. O canal fechado ou num horário alternativo. Que é o que já passou. Já passou no pano, já passou em vários preços, passa os trechos. Então dá pra rolar até. Acho que caiu uma árvore lá fora agora, ou então o maluco se matou. Droga, ninguém gravou isso. Se jogou ali em cima eu acho. Mas tudo bem, depois a gente vê o que aconteceu ali com o coitado. Retardante se matou! Ele quis fazer o partoba. Acabamos de perder alguém fazendo o partoba aqui do lado... Uma quelqu'un se suicidando dois retardantes.. Acabou? Não, tá muu e não. Não, não vou falar quantas. Pode guardar as coisas no carro que vai ser rápido aqui a entrevista Ó, a tardezinha, no mais tardar, umas 10 da noite e a gente termina Aí tem que ir embora, viu? E tá com, hoje é final de feriado, nós vamos pegar trânsito, Lasalento A gente vai também pra São Paulo Ah, mas aí vai ter se querer ir embora a tarde E antes de criar o mundo canibal Já existia, obviamente, o interesse de vocês em trabalhar com essa temática humorística E quais eram, assim, as primeiras influências de vocês Que vocês sofreram até antes da criação do site E também depois, durante o processo, o que influenciou bastante vocês Por isso você demorou pra fazer essas perguntas, né? São perguntas complexas São bem pensadas São perguntas decentes, não é? Quem fez foi ele ali, não foi ele, não foi você? Aí do coração Eu não dormia, senão a gente fazia essas perguntas Entendi, entendi Bem, eu sempre gostei do Lonely Tunis, né? O Papa Léguas, aquele, aquela história O Pernalongue e tudo mais, o Coiote Gostava do Pernalongue, esses desenhos mais antigos, né? O Pernalongue, o Pica-Pau Não, o Pica-Pau maluco lá E os mais atuais eu gostava de Váquio Frango É, um pouco do Pink Cérebro, esse tipo de coisa E o mais atual hoje em dia, que eu gosto mais, é a Família da Pesada American Dad e o Pivotal Show lá Que são os mais retardados impossíveis É a mesma coisa, na nossa época Só tinha Lonely Tunis, essas coisas, era uma puta influência Mas assim, eu gostava muito de Simpsons também Quando começou, Simpsons veio pra caralho também, né? Tem uns 20 anos Simpsons começou a entrar nessa fase de desenho animado pra adulto, né? Então acho que influenciou, acabou crescendo Acho que todo mundo pra ir um pouco O pessoal mais atual, quer fazer esse tipo de humor Hoje em dia, desenho de humor, que eu mais gosto, é a Família da Pesada Gosto de Bob Esponja também Mas desenho de ação, pra mim, tem que ser desenho japonês Longa, anime japonês Qualquer longa japonês, a maioria eu tenho Aquele Tako Kinkrit, que saiu Nem sei falar o nome, que é um longa Eu sempre compro esses longas em DVD Que eu acho que longa de ação japonês é animal Não ia perguntar como você gosta mais, mas melhor não Porque eu acho que o nome vai ficar mal interpretado Eu gosto de desenho que saiu agora, que é meio bobinho, chama Ponyo Que é do estúdio Ghibli lá Chama Ponyo, puta desenho bobinho, mas eu acho animal Mas a produção japonesa é muito foda, entendeu? Então, esse Tako Kinkrit é um desenho animal É a mesma coisa que você pegar o desenho do Akira, que saiu há 20 anos atrás E assiste de novo, parece que você não sabe como é que os caras fizeram aquilo, cara Porque esses caras são muito foda, muito bem feitos, cara E não tinha as tecnologias que tem hoje E agora os americanos vão fazer pra cinema Pelo provável que vire uma grande bosta Tomara que seja que nem o de iJoker Nossa, é um filmaço Maravilha Maravilha Muito bom Muito bom É um top Agora, acabou as perguntas Mas tem uma coisa que eu queria pedir pra vocês Na verdade é uma frase Você quer que a gente constrói uma casa? Não, é só uma frase assim que Todo mundo gosta assim de falar assim Minha mãe, meu pai, minha tia na janela Também Interpretada por outras pessoas assim Que é na verdade essa aqui Não vou falar, vocês falam Eu já vi muita gente falar isso Vou falar com a palavra do pastor Pode Morra a Seiya, morra a Seiya, seu filetinho Morra a Seiya, morra, seu viadinho Morra a Seiya, parei com a minha voz Seiya, morre O Seiya, o Seiya já morreu uma cem vezes No capítulo 8 de Chico, só que ele volta Não, pior do que o Seiya morrer É o Goku, porque ele morre de verdade E ele sempre volta Ninguém morre nunca de verdade Os Seiya japonês É verdade Ele nunca morre Ele nem nasceram ainda Ninguém sabe se eles estão mortos ou vivos Que mundo é, é o Matrix O Seiya japonês ele morre e volta Ele solta o poder mais poderoso do mundo Há dois minutos e solta o poder mais poderoso do poderoso do mundo Depois solta o poder mais poderoso do poderoso do mundo 3 Nível 18 E aí vai até Aumentado 10 vezes Aumentado 10 vezes E aí vai Porque ele fala pro cara que ele ainda tinha um, entendeu? Eu não sei porque eles não lançam mais forte de cara pra ganhar a luta Nós vamos... Não, é igual o Power Rangers Que deixa pra matar o monstro só depois que ele cresceu de um gigantesco Já crescesse primeiro com o Dying On, já pisasse nele Caldavam, ou sou novo não Caldavam, ignorante mesmo É pra criança, né gente Essa é uma discussão muito grande Porque é... O Spectrum Man, eu li que ele tem tamanho invariável Ele cresce conforme o monstro Por que não fica gigantesco o pé que aperta o monstro? Não dá pra gritar Porque eu acho que ele não é, meu Aí entra a justiça Entendeu? Ele cresce pelo tamanho pra falar que foi pau a pau É porque os heróis, eles não querem falar assim Ah, eu sou flagão É, é, é Eu vou chegar e vou matar todo mundo É justo Eles tem que apanhar um pouquinho, ó Pra tipo, senão as donzelas vão chegar lá depois Ah, você tá machucado Ou os super heróis japonês são os ignorantes mesmo, né? Pode ser Fala isso, você tá no evento de anime Mas os super heróis só Os super heróis só Gente, de verdade Obrigado Vocês são fodidos Tá vendo aqui? Nós estamos fodidos Aqui, meu Nesse puta lugar lindo Eu acho que essa é a entrevista no lugar mais bonito que vocês fizeram Essa foi, não, essa foi mesmo Ó Na natureza Foi Na hora que você sair depois você dá uma tomada assim do lugar e coloca uma musiquinha do Original Ó, tão bonita uma lona de política pendurada ali, ó Atrás, olha que bonito Ó, escada pela metade É lindo mesmo o lugar Mas ali já é outro lado Outro ambiente É outro prazo Outro prédio Na máquina bonita Obrigado! Nerds.com? Nerds.com! Lembre-se, ele se veste de fadinha! Ele é uma beada de uma bicha! Não sou não! Ó, na verdade, eu sou... Quando eu tô de sininho, eu sou lésbica. Ninguém vai falar! Todo mundo ao mundo, Eu vou te dizer o que eu já ouviu. Vai ter uma beada de uma bicha em todo o mundo. Eu tenho um mensagem no rádio, Mas onde eu sou, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Nósvens, nós temos. Obrigado.